Saúde mental, trabalho remoto e criação de fake news. Esses foram alguns temas recorrentes no oitavo dia do Festival do Conhecimento da UFRJ. Durante a manhã, o projeto Alunos Contadores de Histórias destacou a importância de sua atuação para a saúde e bem-estar das crianças que fazem tratamento médico no hospital universitário. Além disso, contou como o trabalho se manteve remotamente durante a pandemia. E eu observo que a contação de histórias no ambiente hospitalar é muito rico para a criança. Porque quando a gente começa a contar uma história de uma princesa ou de um animal que tem medo de balões ou de monstros, elas ultrapassam aquela realidade do hospital, que é uma realidade não boa para elas, e navegam com a gente nessa história. A ideia de criar a campanha hashtag em casa com histórias. E a gente lança semanalmente duas histórias no nosso canal do YouTube. Ainda falando de projetos de apoio à saúde, a Mesa Trabalho Remoto e Saúde Mental discutiu como essa mudança impacta os trabalhadores, principalmente durante a pandemia. A gente precisa, além de acolher as pessoas que já estão em sofrimento, a gente precisa criar um espaço de acolhimento e de orientação para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho remoto de forma mais tranquila. Ao mesmo tempo, acontecia à Mesa a Fantástica Fábrica de Fake News, Como Funciona e Como Combater, que contou com a presença da jornalista e política Manuela Dávila. Aqui é uma coisa importante, né? Eles captam, gente, a partir dos nossos dados, da análise dos dados, dos rastros que nós deixamos na internet. Então, eles captam quem nós somos, certo? Eles conseguem, assim, enviar a mentira certa para a pessoa certa. Esse foi o resumo de mais um dia movimentado de palestras no Festival do Conhecimento. Siga as nossas redes sociais para ficar sempre por dentro do evento. Eu sou Gabriel Tuccini, de casa para o TJFJ. Tchau, 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 tchau.